A competição foi a que você saiu, foi isso? Pois agora você tá aí de volta e manda ver E a galera de casa vai voltar Quem sabe você volta pra competição Oseane Carvalho canta Ainda Bem de Marisa Monte Vamos lá Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei De mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado O meu coração já estava aposentado E o meu coração já estava aposentado Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Eu sei O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria brigar Você nem eu pra brigar Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim Na 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 Ainda bem que temos você na competição, viu, garota? Que bom. Canta muito. Demais. Eu percebi que agora nessa repescagem todo mundo ficou mais à vontade, né? Ficou mais confiante, mais vibrante, botou pra valer. Ficou mais vontade também, né? É. Isso aí. Gostou? Gostei. Ainda bem que a gente não vai dar nota hoje, né? Ainda bem. Ainda bem. Então, desafinado, né? Desafinei. Olha o Fred Marroquim chamando a atenção do Alexandre, você tá desafinado, hein? Eu já disse que eu não sou cantor. É, mas canta quando precisa. Então. Modesto. E aí, Alexandre, beleza? Você voltaria na Rosiane fácil? Voltaria sim. Demais. Foi bacana. Ela escolheu uma música bacana, o tom tava tudo certo, tudo certinho. Gostei. Vamos lá, Jô Ribeiro. Detalhe, né, Rosiane? Você passa a competição e hoje aqui na RPS Caja, aquela vontade de voltar, chega hoje é tudo ou nada. O programa inteiro é assim. Você inovou aí, deu o seu toque pessoal, deu o toque Rosiane na música e ficou lindo. É isso que a gente tá falando. Foi muito bem. Eu também, se fosse o público em casa, eu votaria em você. Ele. É, mas vocês são muito falsas, votem todo mundo pra escolher um, minha gente. Não, eu vou complicar um pouquinho, ó. Porque se eu fosse o telespectador, eu votaria nela. Nele. E nele também. E nele. Muito bem. E ele. É, tá bom voto pra cada um. Que me perdoem os rapazes, mas o toque feminino é fundamental. Ela se apresentou muito bem, descontraída, viu? Inovou muito, você não repetiu o que você ouve, você colocou de si na música, viu? E eu acho que também eu votaria em você. Eu votaria nos dois. Nos três. Muito bem, então. Alô, minha produção agora... Agora pode começar a votar. Agora pode votar. Agora, Lili. Nada seria esses três aqui sem essa banda aqui que eu...